Outra pergunta foi sobre, depois que você se converteu, você sempre foi vegetariano, né? Você aprendeu sobre alimentação, tudo com os advogados? Você se manteve vegetariano? E aí eu queria emendar com uma outra, que perguntaram num vídeo seu, falando assim, ah, eu ainda quero aprender aquela receita do iogurte. Então, se você puder também falar a receita do iogurte de como você faz, seria muito bom. Ou alguma outra que você ache interessante compartilhar? Tá. Repete a pergunta. Mais de uma emenda. Se você se manteve vegetariano depois da sua conversão. Eu até hoje me mantenho, a única coisa que eu não como, infelizmente, é ovos. É ovos, entendeu? Mas eu evito comer queijo, eu evito comer leite, entendeu? Quando eu faço algumas viagens, por exemplo, para a roça, assim, e quando eu vejo que a comida não leva, os animais não se alimentam, assim, de ração, as coisas todas, aí eu como um ovos, eu tenho que beber leite, assim, mas é muito difícil, entendeu? Mas eu me mantenho mais assim, entendeu? Desde aquele tempo para cá, eu nunca mais comer carne, nem peixe, nem galinha de espécie alguma. Entendeu? E eu me mantenho até hoje. Esse dia eu fui para o médico, fazer até o exame, que eu faço um check-up. E ele me perguntou, para quanto é que eu vou se fazer de mim vegetariano? Eu falo, desde o meu 20, 21 anos de idade. Então, por isso, você nunca vai ter problema de próstata, você nunca vai ter problema de instrução. O exame todinho de você não consta nada em você. Então, é aqui que eu, é que ele esteja de virtual. Se você permanecer nesse regime vegetariano, você vai ter uma ação de inferno. Entendeu? Então, eu falo para as pessoas, eu nunca subi no público para condenar as pessoas que comem carne. Mas eu sempre subi no público para motivar as pessoas a largar a carne. e ele viveu o exame alimentar. E mostra as vantagens que a gente tem quando se tornamos vegetariano. Ou ovo lá tudo. Vegetariano. Então, o ideal é que você seja um vegetariano. Mas se você tem dificuldade, você vai ver se você comeu ovo, com quanto for leite, enfim. Desculpe. Inclusive, nós estamos fazendo agora uma série sobre saúde. Então, vai no canal. Já temos duas palestras. Dr. Weiss e John Adler. E teremos outras aí com nutricionistas, médicos também, a respeito desse assunto. Irmão, fala um pouquinho de alguma receita aí do iogurte, alguma receita interessante que você pode compartilhar conosco, que aprendeu lá. O que eu vou ensinar com o patê que eu aprendi. O iogurte eu quase não faço, porque é por causa do muito trabalho. Mas o que eu faço assim rápido, porque meus netos gostam demais, é o patê. E os ingredientes são essas coisas simples. O iogurte é uma cebola média, para quatro dentes diários. O iogurte é uma cebola média. O iogurte é uma cebola média. O iogurte é um coque de azeite. O iogurte é um coque de oliva extra-virge, certo? Porque é o ideal, não os outros, mas não é o ideal. Aí você vai colocar... Agora, os sabores você vai colocar. Aí você coloca meio quilo de grão de bico, ou meio quilo de cenoura, ou meio quilo de... Azeitona, por exemplo? Além do dia, você coloca 15 azeitona, sem caixa, sem caroço. 15 azeitona, sem caroço. E é bom também você colocar uma colher cheia de alçafrão da terra. Alçafrão da terra. Que aumentar a sua imunidade. Que é melhor isso aí. Aí vamos dizer que vocês se vão fazer de grão de bico ou de soja. Mas de soja, você tem que deixar de um molho, de um dia para o outro. Não é bom você cozinhar, porque você perde as proteínas da soja. O grão de bico é a mesma coisa. Você deixa 4 a 5 horas de molho. Porque ela vai amolecer. Então, você vai bater e... Aí você vai... À medida que você for batendo, você vai acrescentando o ingrediente do sabor. Se é de soja, se é de cenoura, se é de beterraba, enfim. Esse aí está pronto. Aí você vai sempre passar no pão. Sempre passo no pão na torrada. O pessoal gosta aqui demais de passar na torrada. Então, eu compro o pão. Fez pão integral. Passo o azeite e ponho orégano por cima. Ah, um pouco de orégano também. Uma colher de orégano. Aí você bate, que é muito bom. Aí você passa no... Põe no forno. Aí depois você pega essa maionese que você fez. Passa por cima. Você vai... Como diz o outro, nem cachorro como que não sobra. Muito bom. Olha, sucesso. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou me... Eu vou... E aí